Abertura Na hora da construção Balança da bola Ele é o homem 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 Em câmera lenta Viu na velocidade normal Viu por um ângulo Vista revista E a decisão Tomada A bola Anselmo Ramon Para bater Pé na direita Bateu firme Chapou Ganhou no corpo Bateu para o gol Espalma o goleiro O rebote David Na trave entrou Bola bateu para o gol João Paulo Para o Pikachu Dominou Tocou para o Robson O leão do piscinho Dez em campo Com um a menos Assistência Bola fica com o Pikachu Frente da marcação Para lá para cá Pikachu Na rede Balançou Chamou O árbitro autoriza Lá para a área De cabeça Ináce O desvio Aproveitou O passe Escanteio para o Palmeiras Bola na pequena área Sobra Tem chute de primeira Do Wegg É o toque GOOOOOOOL É do Palmeiras Tem versão O Verdão Sai na frente Com dancinha Para a velocidade E olha o Palmeiras Sem lançamento Breno Condição legal Ficou cara a cara Breno bateu GOOOOOOOL É do Palmeiras O Inter vem Tem lançamento É para o Caio Ficou cara a cara Caio Pede pênalti E ele vem Para Dourado A arbitragem decide Pênalti É pênalti Entrado no meio do gol Lá vem Edenilson Edenilson bateu Pênalti GOOOOOOOL É do Internacional Manilo Barbosa Danilo pede Tem cruzamento É para o Danilo GOOOOOOOL É do Palmeiras Danilo O Palmeiras Faz o segundo Num contra-ataque Cruzou E entregou Para o Felipe Azevedo GOOOOOOOL Do América Lucas Fonseca Tirou mal Juninho Valor Invadiu Bateu para o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vem Rodriguinho Com ela Limpou a jogada Rodriguinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Bahia Rodriguinho Valora fez o cruzamento Oderson defesaça Powerman Ibama GOOOOOOOL O do América Valora Olha a liberdade para o Juninho Na queda do gol Juninho GOOOOOOOL 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 O do América Linha de fundo Nino fez o cruzamento Toque de cabeça GOOOOOOOL Nino de novo no cruzamento A bola chegou de novo no Gilberto GOOOOOOOL 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 Alfredo Giacconi Primeiro o Paulo Miranda Afastou o perigo O cruzamento A bola sobra com o Paulinho Boia O Jeromel acompanha Anda olha o recuo Dessa bola perigosa Vai pintar o segundo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Fez o Paulo Miranda Ah Paulo Miranda meu filho Assim não dá Olha o Jai Olha o Jai O cruzamento direto GOOOOOOOL O mundo Jai Veja essa bola Ele bateu direto O Ronaldo tava pos... Entreataque na ponte Dauan Invadiu a área Fez o passe Moisés O Giovanni Cabeça erguida Fez... Dauan invadiu a área Jogou no Moisés Falou Moisés Essa bola da Dinei Vence-se a Cajá Cruzamento GOOOOOOOL Cajá Que apertou Levou, levantou a cabeça E falou assim Della Torre No esquema tático Não muda nada Recebeu, encarou Fez o passe GOOOOOOOL Deixou Quem que tá se manifestando Pedro Sequeira É, tá de olho Edu, a cabeçada GOOOOOOOL Como é bom dentro da área esse Edu Como ele ganha do... Talles Todo mundo por ali querendo a bola na área Bruno Sávio O Bruno Sávio 1,81m Vem o Marcinho cobrando com efeito Dizinho Guarani Jogou contra o próprio patrimônio Enganado Cobrança do Marcinho de novo no alto GOOOOOOOL Foi acima das nuvens pra meter Pelo meio Tocou com o Bruno Sávio Vai arriscar dali também A bola desvia O chute do Bruno Sávio A bola parte no Matheus Barbosa Vales em cima dele Vem a cobrança no alto Toque de cabeça Aos 43 minutos O Matheus Barbosa meteu a cabeça O Regis, que jogada hein Regis entrou na área Tocou por cima A equipe do Guarani Que categoria do Regis hein Não se apavorou Três pro Cruzeiro Três pro Guarani É gol do Regis Tendo mais a rabiscada É pelo meio Na batida na trave Tem sobra Pro gol GOOOOOOOL Não… O do… Consort la минутa Amor Tocou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma